Oi, aqui é o Túlio e eu vim te apresentar agora a Hector Delivery, o seu novo cardápio digital e um poderoso painel para você gerenciar os seus pedidos. Está na hora de você dar um upgrade na forma como você vende e recebe. Esqueça os longos atendimentos por telefone e mensagens manuais no WhatsApp. Deixe para trás sistemas antigos e pouco intuitivos. Eu vou te apresentar agora uma plataforma totalmente online que vai revolucionar o seu negócio e fazer você faturar ainda mais. Nunca mais perca o controle dos seus pedidos por falta de informação ou até mesmo notificação. O Hector avisa pedidos recebidos, pedidos cancelados, pedidos em abertos e pedidos que saíram para entrega. E que tal você visualizar os pedidos diretamente no mapa em tempo real? Com o Hector isso é possível. Você visualiza os pedidos agrupados por localização, facilitando assim sua logística e rota de entregas. Você já deve ter ouvido a expressão, informação é tudo, não é? Aqui na Hector nós levamos isso muito a sério. Acesso histórico do seu cliente, o perfil e até mesmo a frequência com que ele realiza pedidos em seu estabelecimento. Pensando em agradar cada vez mais os seus clientes, com a Hector você pode criar cupom de descontos e até mesmo frete grátis. Essa estratégia funciona muito bem e os clientes amam. Aproveite para encantar e dar aquele up nas suas vendas. Pesquisas mostram que os clientes preferem comprar e pagar online. É muito mais seguro, cômodo e rápido para o seu cliente e para o seu negócio. Afinal, você oferece uma forma a mais de pagamento para o seu cliente e evita que maquininhas e dinheiro circule pela cidade. Um outro ponto positivo em utilizar o Hector é manter seu cliente atualizado. Sempre que você atualiza o status do seu pedido, ele ficará sabendo. Ele receberá notificação pelo painel web ou diretamente pelo WhatsApp. Legal, né? Agora falando um pouco mais sobre análise de gestão, com o Hector você pode tudo isso e muito mais. Visualize os pedidos do dia ou por um determinado período, ticket médio, formas de pagamento e bairros mais atendidos. Tudo isso com comparações de períodos anteriores e gráficos simples. Assim, você consegue visualizar todo o desempenho da sua loja e está com todas as informações na palma da sua mão. Faça seu cadastro e utilize por 14 dias totalmente grátis, sem compromisso, sem pegadinha e sem cartão de crédito. Basta realizar o cadastro e começar a utilizar. Que tal?